Como conseguir cobrar pela consulta avaliativa se na minha cidade nenhuma outra profissional cobra? Excelente pergunta! E já quero te dizer que, primeiro, você tem que ter algo atraente para que as pacientes realmente paguem por você. Quando você tem um diferencial, quando você é especialista em alguma coisa, as pessoas vão sim valorizar e vão pagar, porque sabem que você é a resolvedora do problema. E claro, existem passo a passo para você fazer uma consulta avaliativa que realmente entrega algo de valor para o seu paciente. Se ele está pagando, logo você tem que dar algo de retorno e tem que ser dentro dessa consulta. E eu criei um passo a passo que, quando executado de forma correta, você consegue cobrar e as suas pacientes vão ficar felizes da vida porque nunca tiveram uma consulta tão bem feita. Dentro dessa consulta, você precisa entender a sintomatologia clínica do seu paciente, você precisa analisar os exames laboratoriais e criar o raciocínio clínico mostrando para a sua paciente quais as verdadeiras raízes do problema dela. Dessa forma, você levará para ela informações que nem mesmo o médico passaram até então. E assim, elas pagam pela consulta avaliativa muito felizes e satisfeitas. Na consulta, também é a melhor forma de você vender o seu trabalho. É quando você realmente apresenta o seu conhecimento e mostra que você está apta para tratar essa paciente.